Um ótimo pianista. Que isso? Foi batalha. Que desnecessário. Que desnecessário podendo pegar ele pra pôr na doze. Tô zoando, eu peguei o gato pra isso, ó. Não sei. Não sei pôr na doze. Não, olha o que o cara fala. Eu peguei o gato pra isso, ó. Aí abre o zíper. Que isso? Meu Deus. Eles injetaram. Ah, não, não injetaram, não. Achei que era uma injetão. O maluco falou que eu peguei o gato pra isso. Dá um tirão aí. Dá um tirão aí, aproveita, mano. Que sustento vai ter igual a essa, tá ligado? Ah, que isso, pessoal. Quem que o cara deu um tiro na cabeça de um gato e começou a rir, velho? Que isso? Aperta o acentuação. O botão de acentuação aí, do acento agudo. Acento agudo? O cara só deu um tiro pra começar a rir sozinho. Como assim? O que é um acento agudo, caraca? Mano, é uma poltrona bem pontuda. Cara, ele tá no aspas. Ele falou isso é um acento agudo. Mano, é uma poltrona bem pontuda, cara. O que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão falando agora? Ele tá falando acento circunflexo e tá chamando de poltrona pontuda. Não, não. O que você falou um acento agudo seria uma poltrona pontuda, um acento agudo. Caralho, cara. O que foi em cima do uê? O uê, tá ligado? Uê!